Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês os lançamentos da linha Ecos. Eu tenho aqui Ecos Estorac e tenho Ecos Tucumã. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. A gente vai começar por esse daqui. Esse aqui é o novo fresco Ecos Estorac, com essa embalagem toda verde, ó, bem floresta, né? Um verde bem vivo. E aqui dentro, a gente tem o vidro transparente, ó, transparente, tá? E aqui embaixo, em branco, o nome Estorac, certo? Esse fresco, ele é aromático leve, tá? Então, ele é uma fragrância suave, não é adocicada, eu achei ela cítrica. Quando você passa ela, ela te dá uma sensação de leveza, de limpeza, e eu gostei bastante. Assim que eu passei, eu lembrei do capim limão, só que não tão forte como o capim, sabe? Não tão forte como... não tão fechado. Uma fragrância mais aberta, mais leve. Eu gostei bastante desse daqui, porque sempre me traz essa sensação de leve, sabe? De frescor mesmo. Esse daqui, eu gostei bastante, tá? Ele vem na revista do Ciclo 5, certo? É o lançamento aqui da Colônia de Ecos. E a linha Tucumã, que é essa daqui. Ela tem creme de mão também, ó. Nessa embalagem cor de terra, né? Aqui. Esse aqui é o hidratante, 400ml, ele tem refil também, certo? Produto vegano. É um anti-sinais corporal, gente. Pra quem procura, aqui, ó. É um anti-sinais corporal, tá? E a fragrância. Quando você passa logo, ele tem uma fragrância bem leve, bem suave. Me lembrou o algodão, tá? Mas no finzinho, ele tem um cheirinho de raiz, tá? Eu passei o hidratante de mãos e ele tem uma fragrância super suave. E no fim, ele tem um cheirinho de raiz, tá certo? Aqui, o creme de mãos. Ó. 75 gramas, certo? Ele é altamente absorvível, bem rápido. Vou mostrar aqui a textura pra vocês, ó. Certo? Consistente, bem branquinho. Eu já usei outros creme de mão. E assim que você passa, olha só. Olha isso. Tá? Ele não deixa a mão melecada. É gajosa. Ele forma uma película na mão. Certo? Então, ele tem um cheirinho de raiz, tá? E, ó. Já absorveu. Achei, assim, a absorção dele muito boa. Certo? E o cheirinho, assim, suave também. Tá? O hidratante 400ml tem refil. E o creme de mãos de 75 gramas. Nessa embalagem aqui, cor de terra. Ah! Uma coisa que ele faz. Ele estimula a produção de ácido hialurônico da nossa pele. Por isso que ele é um antissinais natural. Tá bom? Então, tá aqui, ó. O creme de mãos e o hidratante. E se você ainda não experimentou, experimente, tá? E se quiser comprar, eu tenho uma loja virtual. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para compra desses produtos. E eu tenho cupom exclusivo. Tá certo? É só deixar o seu telefone aqui. Ou também o link do meu WhatsApp. Eu posso deixar para os clientes, tá certo? Para quem quiser comprar esses produtos comigo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E me conta se você está aí ansiosa para experimentar esses lançamentos. Gente, quando sai o lançamento. Ai, a gente fica doida. Eu quero sentir. Eu quero pegar. Eu quero ver a embalagem. Mesmo sabendo que a linha Ecos, ela tem uma constância na embalagem, né? Os hidratantes têm a mesma embalagem. Mas é totalmente diferente quando você experimenta, quando você vê, quando você sente a fragrância. É muito bom. E principalmente quando a gente gosta da fragrância, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima.